Fala galera do canal Ser Eletricista, seja muito bem-vindo. Como tudo ao vivo vou dar problema, a gente não poderia terminar o nosso seminário de comandos elétricos sem que a internet não bugasse como sempre, né pessoal? Mas faz parte. Eu não vou me frustrar por causa disso. O que importa é que o nosso seminário está no nosso encerramento. Que horas tem Ana Cláudia? 8h30. Tivemos atraso de 3 minutinhos só, não vai fazer diferença, né pessoal? Vocês me desculpem. Mas hoje eu tenho uma aula maravilhosa pra vocês. Pessoal tá me vendo meio barbudo assim, gente? Eu vou dizer um negócio pra vocês. Isso aqui incomoda, tá? Pra mim que foi militar, andava sempre com a barbinha feita. Isso aqui incomoda demais. Essa semana acabei não indo pra igreja, por causa do seminário. E aí acabei não fazendo a barba. Mas terminando o seminário hoje, amanhã de manhã eu já vou passar navalha aqui, tá bom galera? Boa noite a vocês. Hoje nós vamos entrar numa área do comandos elétricos que é maravilhosa. Tá gente? Gente, se por acaso houver algum problema com a internet, vocês não se preocupem que eu reinicio e volto de volta. E se der pau, por acaso, falta energia ou qualquer outro contratempo que possa dar nesse seminário, o que que eu faço? A gente então termina na segunda-feira. Mas eu creio que vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá bom gente? Então é o seguinte, hoje nós estamos com 67 pessoas. Vamos esperar o pessoal entrando aí pra gente iniciar legal a nossa aula. Vocês que tem Facebook, que tem Instagram, que tem WhatsApp, vocês que estão em grupos. Vou pedir pra vocês, a gente beleza, pega o link aqui dessa live e joga no Face. Eu vou deixar isso a cargo do Michael Batera, se ele puder ajudar. Joga no Face o link, os nossos amigos joguem no Face, joguem nos grupos do WhatsApp pra gente lotar hoje esse seminário, pra gente fazer uma aula maravilhosa. Hoje nós vamos instalar um timer com contator e relito sobre carga. A diferença é que isso eu vou fazer num painel show de bola e ainda nós vamos anilar os cabos com identificação. Vocês aprenderam hoje a anilar os cabos. Eu ainda não vi um vídeo desse na internet. Então eu, como sempre, quis ser o primeiro. Tá bom, galera? Então a gente vai jogar a nossa câmera pro painel pra gente começar a entender o que vai ser feito hoje. Então já aqui, pessoal, pra quem não conhece, eu apresento pra vocês o nome desse painel aqui é o Brutus. Eu batizei ele de Brutus, né? Vulgo BB. Esse painel aqui, eu vou até fechar a tampa pra vocês dar uma olhadinha, tá? Vou afastar um pouquinho mais a câmera aqui e vou fechar a tampa pra vocês conseguirem ver esse painel, como é que ele é. Maravilhoso. Pessoal que tem dúvida, pra montar um painel desse aqui é muito simples, tá, gente? Esse painel aqui, quando eu comprei ele, toda a furação, todo o trilho, tudo que tem nele, eu montei gravando vídeo. Então ele ficou bem explicadinho, não tem erro de forma nenhuma, tá, galera? De show. Isso aqui que vocês estão vendo é pra iluminação, tá? Então tá aqui, ó, o painelzinho, né? Vocês podem ver o painelzinho. Quero desejar agradecer a Dunker e também a Autronic, que é o nosso patrocinador oficial. Então, como vocês viram daquele painel pequeno, nós temos um painel maior aqui. Botuero-gogumelo, botão duplo, luz sinalizadoras, nós temos termostato. Um painel como o que vocês viram, a única coisa que a gente não acabou mostrando nesse seminário foi botão duplo e termostato. Só que é o seguinte, aqui no canal nós temos uma playlist de comandos elétricos. Eu ensino como montar esses caras. Então, assim, ó, como escolher o painel, como fazer essas furações, como fazer esse recorte, eu gravei vídeo de tudo isso e todos os vídeos já estão no canal. Pra vocês verem aqui, ó, essa porta, com essas, eu vou mostrar pra vocês, essa porta com essas canaletas vazadas pra comandos, esse trilho, essas canaletas, essas borneiras, esse barramento pra trilho de, esse barramento de trilho de neutro, tudo isso aqui, gente, eu fiz vários e vários vídeos separados e eu ensinei a montar tudo isso aqui. Então, você que tá aqui no nosso seminário de comandos elétricos, só pra passar pra vocês, eu ensinei a fazer a montagem de todos esses dispositivos que vocês estão vendo aqui no painel. Isso aqui foi tudo ensinado, tá, em vídeos separados. Agora é o seguinte, galera, a primeira coisa que eu vou fazer nesse painel, eu vou só alimentar ele aqui, vocês me dão licença, pra que eu consiga mostrar pra vocês nosso painelzinho 100%. Então, eu vou fazer a alimentação dele aqui atrás. Tá, gente, aqui é o seguinte, quem sabe, como diz aquele ditado, quem sabe faz ao vivo, né? Então, daqui, ó, já tá alimentado com fase e neutro, que é a tensão da minha região. Nós temos aqui o nosso timer, o nosso contator e nós vamos fazer um negócio muito legal. É, eu quero que esse comandinho aqui, ele vai servir pra sistemas, principalmente de piscina, tá? O cara precisa que o filtro funcione por 2, 3 horas por dia pra manter água limpa na piscina. Ou até mesmo o cara quer programar aí pras luzes ligar tal hora e desligar tal hora, e são luzes com uma carga maior, então ele vai usar esse sistema. Então, é, deixa eu ver o que que a gente vai fazer aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é montar esse diagrama. Então, a gente vai aproximar a nossa câmera, de um jeito que ela fique bem baixa e bem tranquila, tá, gente? Aqui é tudo ao vivo, mano. Tô, desde o primeiro dia de cima e tarde, dizendo pra vocês aqui que a gente é meio atrapalhado, mas, no final das contas, dá tudo certo. Pra ganhar tempo, pessoal, pra não ficar queimando a cabeça aí, olha só, tá bem iluminado. Eu devia ter feito esse sistema de iluminação, olha, desde o primeiro dia. Aqui eu acabei fazendo burrice. Eu devia ter usado esse sistema de iluminação aqui, desde o primeiro dia, porque tá bem iluminado, né? Gente, é, a gente aprende com o erro, né? Deixa eu melhorar aqui a câmera. Deixa eu melhorar aqui a posição também. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui? Vocês estão vendo um diagrama que não é nem um pouco diferente de todos aqueles que nós montamos. A diferença é que eu vou usar dois lápis pra poder fazer um serviço. Ó, esse aqui é o minário já o Maiko Batera, né? Galera, é o seguinte. Nos outros diagramas, eu tava cortando o neutro. E hoje, eu vou cortar a fase. Vocês vão entender o porquê. Nós temos aqui o nosso... A nossa fase e neutro. Ou fase e fase, porque tem regiões que é 220 fase e fase. Isso aqui é o comando do nosso timer que eu mostrei ali. E também do contator. Então, olha só. Esse aqui é o símbolo do nosso timer. Tá? É um timer para energização. Quando é desenergização, aí isso aqui tudo é pintado, tá? Mas como é pra energização, então ele tem um xizinho. Como o timer é um dispositivo elétrico e com componentes internos eletrônicos, ele precisa, obviamente, de fase e neutro para funcionar. Fase e neutro. Se for 220, fase e fase. Então, tá aqui o nosso timer. Ele tem a fase e o neutro. Ou fase e fase. A gente usa os diagramas de simbologia de A1 e A2. O nosso timer, olha que nome bonitinho dele. O nome do nosso timer é KA1. Tá bom, galera? KA1. Aqui, nós temos o nosso contator, que é o nosso KA1. Lembram de todos os vídeos que a gente ensinou, né? KA1, nosso contator. Tem A2 e A1, beleza. Então, já sabemos o que é isso e já sabemos o que é isso. E esses dois? 95, 96, olha só. Tá aqui em cima agora. Nosso relé térmico. E esse aqui é o símbolo do nosso timer. Olha só como é que é. O símbolo dele. O que acontece? Esse KA1 é o mesmo que esse. É que aqui é a alimentação e aqui é o relé dele. E ele está normalmente aberto. Quando der o tempo programado, ele fecha. Se fechar, a fase vai estar vindo, vai passar pelo relé térmico, vai passar pelo contato e vai armar o contator. Quando der o tempo, ele abre e desarma o contator. Se der algum tipo de falha no sistema, ele vai abrir o relé térmico, tirando a fase do nosso contator, deixando ele desligado. Aí eu sei que vai ter gente dizendo, pô, mas você não protegeu o temporizador? Gente, o timer. Esse timer, ele precisa ser alimentado 24 horas por dia. Pra quê? Pra que a sua programação, seu relógio, tudo fiquem nele. Ele tem um visorzinho digital que eu vou mostrar pra vocês ali. Quando você desenergiza, ele fica por uma, duas, três semanas até funcionando. Por causa do leitor que tem nele ali. Ele tem uma bateria dentro. Mas se essa pilha der problema, ele vai perder a referência. E aí vai dar o, como dizia no exército, vai dar o foda-se, né? Vai acabar com a nossa configuração. Então, nós temos o neutro e nós temos a fase. Fase vem, deixa ele alimentado. Outra fase vem, passa pelo relé térmico, passa pelo contato aberto. Ah, programei ele pra ligar uma hora da tarde. Se o contato fecha, arma o contator. E programei ele pra desligar às três da tarde. Então, ele abre. Esse sistema é usado pra iluminação. Você pode programar à noite, luz de quadro, o que você imaginar, tá gente? Agora, nós vamos fazer algumas coisas com esse painel. Mas antes, eu quero mostrar um negócio pra vocês. Eu quero pegar aquele rolinho de cabo branco que estava em algum lugar e já me perdi inteiro aqui. Cadê aquele rolinho de cabo branco abençoado? Ah, tá aqui, já achei. Esse aqui é um rolinho de cabo branco. Alguém me perguntou como é que eu faço quando... Com relação ao cabo, com relação à cor e tal. E o pessoal perguntou. E esse aqui é um rolinho de cabo branco. Eu vou afastar um pouquinho pra vocês entenderem. Tá? Afastar mais ainda. Esse é o rolo de cabo que a gente vai utilizar no nosso comando inteiro. Só que é o seguinte, galera. Se eu começo a usar o cabo branco, como foi ontem na aula, né? A gente tá usando... A gente monta, porque tá seguindo as sequências. Mas pra uma manutenção dá problema. Então, hoje a gente vai montar o painel decentemente usando os nossos terminais de compressão. Eu vou usar o modelinho pino aqui, ó. Vocês podem ver. E hoje nós vamos usar as nossas anilhas. Nós vamos anilhar os nossos cabos. Tá? Aqui as nossas anilhas. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. As anilhas são... Ó. Eu vou até pegar uma linha delas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o número 6, né? Deixa eu aproximar aqui pra vocês entenderem. Deixa eu jogar aqui embaixo, por causa da iluminação. E vou aproximar a câmera. Ó. Esse aqui é uma anilha para cabo de até 2,5mm. Elas têm aqui a entradinha, tá? E eu consigo separar elas. Olha só como é que eu faço. Tirei. As anilhas são vendidas em letras, símbolos, números, no que você imaginar, nas cores que você imaginar, nos formatos que você imaginar e para os tamanhos de cabo que você possa imaginar, tá? Então eu peguei esse tipo de anilha e olha só como é que ela é inserida. Tá? Você pode colocar ela assim ou assim, da forma que você quiser. Então esse é meu cabo. Tá? Deixa a câmera focar pra vocês entenderem. E eu vou inserir. Olha só como é que ela vem. Ele vem aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. O cabo entra nela. E eu dou uma apertadinha e ele já entrou. Olha só como é que fica. Vocês estão vendo? E olha o numerozinho. Estão vendo o numerozinho aqui no cabo? Deixa eu melhorar a câmera. O celular tá dando direto que a conexão tá fraca. Então é assim que você anilha um cabo, colocando nele aqui, ó. Esse é um tipo de anilha. Existem vários modelos. Mas eu tô falando do modelo que a gente vai utilizar hoje, tá gente? Eu dei uma sondada na internet antes de fazer esse vídeo. Eu não vi ninguém ensinando a anilar cabos. Mas eu vou ensinar. Então antes de começar a anilar os cabos, eu vou explicar o porquê deles, tá? E como anilar, como identificar. Por que que eu já deixei esse diagrama aqui certinho? Por que que eu deixei ele feito e não fiz com vocês? Porque eu queria ganhar tempo, pessoal. Então eu vou aproximar aqui, tá aqui. Esse é o diagrama que a gente vai usar o nosso comando. Agora é o seguinte, pessoal. Eu tenho esse diagrama, só que eu tenho um pequeno problema. Eu posso até montar o nosso painel com esse diagrama. Só que na hora... Deixa eu melhorar aqui a câmera. Na hora que eu for fazer uma manutenção, digamos que esse é o diagrama que tá ali dentro do painel. A norma manda que o diagrama, o painel deve ter um prontuário. Diagrama, bababá. Então, esse diagrama vai estar ali no painel. A hora que eu precisar fazer manutenção, eu vou olhar os cabos da mesma cor, branco. Eu vou sofrer, porque eles vão estar dentro das canaletas. Vão estar escondidos. Eu vou precisar saber o que que é o que. Então eu preciso identificar com números isso aqui. Eu posso... Eu gosto, minha opinião, tá? Eu gosto de identificar do número 1 pra frente. Tem gente que usa 700, 800, enfim, 600, o que vocês imaginarem. Pra seguir o que o pessoal Go faz, eu vou usar a partir do número 700, tá, gente? Então é o seguinte. Sempre quando você for identificar um painel, você identifica ele de cima pra baixo, da esquerda pra... É, esquerda pra direita, né? Daqui pra cá, né? Da esquerda pra direita, né? É que eu sou canhoto, gente. Eu sempre me confundo. Da esquerda pra direita. De cima pra baixo, esquerda pra direita. Pergunta, Ana. É, o Giovanni Rosario perguntou o que você tá fazendo. E o Denis Silva também. Gente, Eu criei esse diagrama, porque a gente vai usar ele pra executar a instalação do timer e o contator. Esse diagrama já está criado. Eu expliquei qual é a função dele. Agora eu vou ensinar a identificar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Pessoal, eu tenho esse painel aqui, correto? Né? Esse cabo branco vai ser usado para ligar esses componentes. Aí, ou seja, esse timer vai... Eu vou... Digamos que eu programei ele pras... Sete horas da noite pra ligar. E seis horas da manhã pra desligar. Deu sete horas da noite, ele vai armar o contator. E de manhã ele vai desligar. Dentro desse contator eu posso passar carga pra motor, pra iluminação, o que seja. Veja, esse cabo branco, como eu disse, vai estar nesses componentes. Só que como eu vou olhar o cabo entrando aqui dentro da canaleta, eu vou organizar bonitinho. Como que eu vou saber? Esse cabo... Digamos que vai estar o cabo branco. Pô, ele entra aqui, mas esse cabo está saindo aonde? Esse cabo está indo pra onde? Eu preciso identificar ele. Por cores, gente, é impossível. Olha quantos cabos eu teria que ter. Quantas cores eu teria que ter. Então, nesse caso, eu uso as anilhas. Elas vão fazer essa identificação. Vocês vão entender, tá? Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Agora deixa eu continuar o raciocínio aqui. Depois eu respondo as perguntas, tá bom? Deixa eu vir aqui. Pronto, agilizei. Então, o que eu faço? Eu começo a identificação. Eu vou usar essa caneta vermelha. Tomara que vocês consigam ver, tá? Olha só, gente. A primeira identificação que eu faço é embaixo, porque é menos. Aqui é fase 2 ou neutro. Como eu não tenho anilha com a letra N de neutro e nem anilha com a letra N de L2, eu vou usar anilha com o número 0. Vocês estão vendo o número 0 aqui na anilha? Olha só. Quando vocês verem o número 0, vocês vão saber que é esse cabo indo para o neutro. Agora eu vou explicar para vocês. Aqui eu tenho o L2 entrando. Eu vou trazer aqui, olha só. Aqui eu tenho o L2 entrando, correto? E aqui eu tenho o L1. Está aparecendo ainda no vídeo? Olha só. Eu quero colocar o número nesses cabos. Olha a sequência do cabo. O cabo vem e entra aqui, vem e entra aqui, correto? Então é o mesmo cabo. Então esse cabo, ele vai ser o número 0. Olha só. O cabo vem e chega aqui. Também é o número 0. O cabo continua indo lá. Não tem nenhum componente interrompendo ele. Continua sendo o número 0. Até aqui entenderam? Então esse cabo todo, ele não está interrompido por nada. Ele está com a emenda, mas não está interrompido. É o 0. Depois que passa por algum dispositivo, aí muda de número, entendeu? Então esse 0 está representando a nossa fase 2 ou o nosso neutro. Tranquilo, gente. Aqui em cima, o número desse cabo vai ser 1. Então vocês vão entender. Eu tenho o cabo, esse cabo, ele vem. Olha só. Aqui é o número 1. Dá de ver bem aí, Ana, o número 1? É o número 1. Está bem a imagem? Olha só. Esse cabo está vindo até aqui, não está? Tem alguma interrupção? Não. Então continua sendo 1. Beleza. Já fiz de cima para baixo. Agora faço da direita para a esquerda. O cabo continua vindo para cá, não continua? Então continua sendo o número 1. Esse cabo não vai entrar no contato fechado do relé térmico? Ele continua sendo o número 1. Fechou. Beleza. Então essa parte aqui já está completada. O 0 correspondente a fase 2 ou neutro. O 1 correspondente a fase 1. Ele vem e aqui morre. Ele vem e aqui morre. Né? Agora ele vai sair do relé térmico e vai entrar para o relé do nosso timer. Aqui, que número seria 2? 2. Ele está saindo do relé térmico como 2, porque ele entrou como 1. O cabo está vindo e está entrando no nosso timer, não está? Mas antes de entrar, continua sendo o mesmo cabo. Então continua sendo o número 2. Entrou no nosso relé do timer. Vai sair. Quando sair, já é um outro cabo. Então seria o número o quê? 3. E vai entrar no nosso A1 como o número 3. E assim por diante, gente. De cima para baixo, da direita para a esquerda. Se eu tivesse aqui... Eu vou dar um exemplo. Se eu tivesse aqui um relé falta de fase. E aqui é o número 1. Ele ia entrar no relé falta de fase como 1. Quando saísse do relé falta de fase, ia sair como 2. Entenderam? E assim vai indo. Você faz de cima para baixo, da direita para a esquerda. A gente vai fazer outros vídeos sobre isso. Mas foi só uma forma de tentar fazer vocês entenderem um pouquinho. Está bem explicado, Ana? Dá para entender tranquilo? Aproxima. Tá, gente. Eu vou agora aproximar para vocês entenderem. Olha só. Eu vou explicar de novo, Ana. Sim, agora está explicando. Olha só. Olha só, gente. Número 0 vai representar o neutro. O número 0 é a anilha que vai estar no cabo. O número 1, olha só, sai e chega como 1. Como entrou no temporizador, morreu esse 1. Entenderam? Olha só. Tem algum componente daqui até aqui? Não tem. Então, continua sendo 1. O cabo morre no nosso relé térmico. Porque eu sou obrigado a cortar ele, né? Decapar e enfiar no relé térmico. Aí, no outro lado do relé térmico, eu não preciso botar um outro pedacinho de cabo. Já não é mais o cabo 1, é o cabo 2. Aí ele entra no timer. Quando sai do timer, já não é mais o 2. É o 3. E assim vou seguindo. Você vai numerando. De cima para baixo, da esquerda para a direita. Eu vou fazer isso mais vezes, com mais frequência nos vídeos. Para vocês entenderem, tá? Vocês podem ficar tranquilos com isso, tá bom, galera? Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não é inscrito, você está perdendo. Porque quando eu lançar vídeos novos, se você não se inscrever, você não vai ficar sabendo dos vídeos novos. Mas se vocês se inscreverem, vocês vão ser notificados através daquela sinetinha que a gente clica do lado. E vocês vão ver os vídeos. Toda segunda eu faço vídeo ao vivo, tá, gente? Eu combinei com o pessoal que uma segunda eu vou fazer o Pergunte ao Eletricista. Vocês perguntam e eu respondo qualquer coisa de elétrica. E aí, na outra segunda, eu faço uma aula ao vivo. Aí, toda quarta, sexta, sábado e domingo, nós temos vídeos gravados. Tá, gente? Então é o seguinte, nós vamos começar a montar esse comando, né, Ana? Agora nós vamos botar a mão na massa, parar de falar e colocar a mão. Tá aqui o nosso painel. Eu vou afastar um pouquinho para que vocês possam enxergar mais um pouquinho ainda. Eu vou afastar aqui, né? Vou trazer mais para trás a câmera ainda. E vou ver se eu consigo afastar mais ainda esse... Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o nosso painel, né, pessoal? Hoje eu não vou usar nada da tampa ali, tá? Eu vou me focar nesse painel aqui. Deixa eu deixar a camerazinha aqui. Beleza. Aqui tá show de bola. Eu preciso instalar esse sistema. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar a tampa, tá? Da canaleta aqui, ó. Eu vou dar uma dica para vocês quando tirar a tampa, né? Você tirou a tampa, você tem que colocar no lugar que você pode ter certeza que não vai acabar quebrando a tampa. Eu gosto de deixar ela solta assim, ó. No fundo aqui, ó. Eu vou colocando ela na sequência que eu tiro, ó. Essa foi a primeira a ser tirada, então é a lá no fundo. Agora a segunda vai ser essa aqui, ó. Né? Tá aqui, ó. Segunda. Agora a terceira vai ser essa aqui. A do meu lado. Né? Então eu vou tirando aqui, ó. Isso aqui dá um pouquinho de trabalho, é normal. Faz parte, acontece. Isso aqui faz parte do comando de elétrons. Tá aqui, ó. Né? Vai caber aqui, vai. Melhor. Para não ficar atrapalhando a visão de vocês, eu vou deixar elas de lado aqui. Mas eu costumo seguir essa sequência, tá, gente? Ela acaba me permitindo não errar na hora de botar a astal. É que não tem como errar, mas como eu sou meio metódico, tá? Tá aqui, ó. Tirei as tampas das canaletas vazadas. Então tá aqui, ó. Por dentro dessas canaletas os cabos passam. Então eu vou começar a montar o nosso comando com o nosso cabo aqui e com o nosso diagrama e anilão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é lá embaixo, ó. Primeira, como na minha região, tem região de vocês que é fase e fase. Então vocês vão considerar que esse disjuntor aqui seria a fase 2. Então vão imaginar que ele seria o neutro fazendo o comando. Como na minha região é fase e neutro, eu uso o neutro. Se na região de vocês for fase e fase, vocês imaginem que aqui é a fase, tá? E que vocês vão precisar utilizar ela como neutro. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu sairia do disjuntor, como aqui é neutro. Imaginem que esse é o disjuntor da fase 2. Vou entrar no nosso temporizador e vou entrar no nosso contator. Então vamos fazer isso. Anilando. Nós vamos anilando, usando o terminal de compressão bonitinho, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer. Deixa eu pegar aqui a alicate que o Claudio Selma me deu, meu amigão, né? Vou decapar. Decapei. Vou pegar o número 0. Cadê o 0 aqui? Deixa eu ver o 0. Tá aqui o 0, olha só. Vou colocar, tá? Vocês podem ver que ela, tipo, tem uma baguinha assim, ó. Aí vocês tem que ver se vocês vão colocar do lado ou não, tá? Sempre pela questão do número. Se é mais fácil pra vocês colocar assim ou colocar assim, entendeu, gente? Eu, particularmente, acho muito mais fácil colocar assim, ó. Dessa forma aqui, ó. Né? E outra coisa, tá? Um conselho que eu dou pra vocês. Quando for colocar anilha, primeiro coloque ela pra depois decapar. Assim, ó. Essa aqui tá estourada, gente. Deixa eu pegar outra anilha aqui. Eu ganhei um pacotinho aí, mas eu já peguei um que tava meio, meio embuchado. Pronto. Entrou aqui, ó. Entrou, olha só. Entenderam? Agora que entrou, o que que eu vou fazer? Vou decapar a ponta dela com um alicate. Vou colocar um terminal de compressão, ó. Enfio ele aqui, ó. Entenderam? E vou crimpar. Como eu sei que a maioria não tem alicate crimpador, eu vou usar o alicate normal. Se vocês não tem, vocês podem apertar aqui, ó. Tão vendo? Mas eu, como o meu tem essa opção, eu vou fazer a crimpagem aqui. Entenderam, galera? Aí, o que que eu vou fazer? Isso aqui vai lá no neutro, ó. Lá no barramento do neutro. Olha aqui, ó. Vou colocar lá no barramento do neutro. Tá? Vou colocar aqui. Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar isso aqui, ó. Por que não aproximar? Difícil, né? Fazer e aproximar ao mesmo tempo. Você está na frente da câmera. Aqui, ó, gente. Vou mostrar pra vocês. Então, eu coloquei lá. Tão vendo? Olha lá. Agora eu vou trazer um pouquinho pra cá. Deixa eu só aproximar um pouquinho a câmera de um jeito melhor pra vocês. Acho que aqui fica melhor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu... Tô melhorando a câmera aqui pra vocês, tá? Tá aqui, ó. Agora esse cabo, o que que eu vou fazer com esse cabo aqui, ó? Eu vou ter que adequar ele dentro desse painel, tá? Então, antes de adequar ele, eu já preciso ver o que que vai ser feito aqui. Bom, eu vou precisar trazer esse cabo no A2 do contator. Como nós temos o relé térmico, vai pro A2 do relé térmico. Eu vou precisar trazer ele pro nosso temporizador, pro nosso timer. Então, o A2 tá aqui. Então, o que que eu vou fazer? E o nosso... O nosso... Neutro tá aqui em cima. Então, eu vou fazer essa seguinte situação. Eu vou jogar esse cabo aqui. Vou vim com ele pra cá. Ele vai sair aqui, ó. E vai entrar aqui no A2. Entendeu? Eu já vou cortar ele. E eu vou aproveitar o embalo e sair daqui. Com o mesmo cabo, ele vai dar a volta e já vai entrar aqui no neutro. Ou seja, eu tô fazendo essas emendas aqui, ó. Vocês entenderam? Né? Então, como eu já fiz isso ali, eu vou anilar. Colocando o número zero. Vamos anilar ele aqui, ó. Deixa eu cortar ele antes de você decapar, você anila ele. Como eu ensinei a primeira vez a anilar o cabo, eu vou anilando aqui, fazendo. E ao mesmo tempo, eu vou conversando com vocês, tá? Como eu ensinei o primeiro... O processo de cada conexão vai ser essa. Identificou o que vai fazer? Bota anilha aqui. Deixa eu aproximar a câmera. Botou anilha. Né? Você vem, decapa o cabo. Pessoal que não tem alicate decapador, usa um alicate de corte ou um alicate energético. Decapou o cabo. Terminou de decapar o cabo, você coloca o terminal e prensa ele, tá? Alguma pergunta aí, Ana? Vai. Então, a Ana vai fazer uma pergunta aí e eu vou responder. Pode perguntar. A Pamela Ramos perguntou. Ricardo, você vai fazer um comando de intertravamento entre rede e gerador? Na verdade, nós já temos um vídeo desse sobre intertravamento, né? Só não é um vídeo tão completo. A hora que eu tiver o material necessário pra fazer isso aí, com certeza eu vou fazer. Não tenha sombra de dúvida. Aqui eu tenho duas opções. Como eu vou ter aquela emenda ali no rede térmico, ou eu coloco os dois dentro de um terminal, ou eu coloco dois terminais. Né, gente? Então, eu tenho essas duas opções. O que eu vou fazer? Eu vou colocar os dois dentro de um terminal pra economizar terminal, tá? Mais pergunta, Ana? O Regivaldo perguntou. 220 fase neutro? Isso. Tem regiões, Regivaldo, no país, que 220 é a tensão da fase. Aí vai o neutro pra completar o circuito. Tem regiões que uma fase é 110. Aí você coloca o neutro e fica 110, correto? Você coloca... Apertei bem a fase. Aí fica 220 fase e fase. Então, tá aqui, gente. Olha só. Tá emenda, tá as duas anilhas de número zero mostrando que é neutro e já tá aqui, ó. Né, o terminal crimpado. Aí eu vou inserir ele aqui em cima no nosso... No nosso... No nosso relé ali, tá? Pra ficar melhor pra vocês. Mais alguma pergunta aí, Ana? Essas canaletas são fixadas com parafuso? O Rony Clay perguntou. O Rony Clay. Nesse caso aqui eu fixei com... 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 Ai, Jesus do céu. Com... Rebite. É, rebite. Ana tava falando crimpou aqui. O que é isso, crimpou? Crimpou? Recate de crimpou, né? Mas é... É, viagem. Não, não. Mas foi... Ela trocou as bolas aqui. Mas é o seguinte, gente. É... Você pode utilizar aquilo que for melhor pra você, tá? Você pode utilizar... É, tô querendo me confundir aqui, pessoal. Aí é pra matar, né? Você pode utilizar... É... Parafuso. Essa semana que passou foi... Deixa eu ver quando é que foi. Hoje não. Foi. Até ontem, acho. Eu peguei um painel... Que eles tinham usado fita dupla face. E aí é o seguinte. Vai dar merda. Porque... Vai soltar. Começa a ter umidade e tal. E não sei o que das contas. Vai soltar, entendeu? E aí... O problema... Deixa eu tirar esse cabinho aqui. O problema... Tava feito, né, gente? Tá, gente? Eu só tô apertando os parafusos aqui. Eu já vou explicar pra vocês o resto, tá bom? Vocês podem ficar tranquilos. Tudo que eu tô fazendo aqui vai ser muito bem explicado. Então, olha só. Essa primeira parte aqui tá concluída já, tá? É... Eu já saí. Eu já entrei aqui nele. E já fiz a conexão do barramento. Números zeros. Então tá aqui, ó. Anilha número zero. Aqui embaixo aqui, ó. Anilha número zero aqui. Né? Aí, de repente, o cara vai dizer. Ah, mas não precisava botar o zero no outro cabo. Segundo a norma, eu preciso fazer a identificação do cabo em todos os pontos de conexão. Então, eu tô só seguindo o que a norma diz. Ah, mas gastar mais. Não tem problema. A norma é feita pra... Pra... O negócio ficar bem feito. Não ficar. Aí, agora, gente. Olha só. Eu vou fazer a conexão desse cabo. Deixa eu aproximar aqui. Ali nesse timer ali, ó. Agora, né? Então, o que que eu faço? Eu vou cortar ele aqui. Vou decapar ele. Eu tô na frente da câmera, eu sei disso. Mas eu vou sair, tá, gente? Vou colocar anilha. Vou colocar anilha, tá? Climatização e elétrica. Perguntou, Ricardo. Cara, é obrigatório no comando usar transformador para usar 12 volts ou 24 volts? Eu continuo usando 127 ou 220? Cara, depende de situação. Situações dentro de indústrias onde tem o contato direto do operador, né? O cara que trabalha direto na máquina. Não é igual um painel que você faz pra bomba, pra esses painéis que a gente monta. Gente, eu tô um pouquinho na frente da câmera, tá? Vou até jogar isso aqui de lado aqui. Tá me incomodando ficar aí na frente da câmera. Então, é o seguinte, painéis onde você, onde o operador fique direto, 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 que ele tenha contato com a máquina, você tem que colocar uma tensão extra baixa, que é de 12 ou 24 em algumas situações. Isso é a NR12 estabelece, mas é em questão o cara que, o operador que fica direto aí, entendeu? Que não é o nosso caso, pelo menos não o meu caso. Mas, se for, você tem que colocar. Então, tá aqui, ó. Tá o neutro. Tá abaixo que estão conseguindo ver ali, né? Esse aqui é o nosso neutro. Ouça a região de vocês, é fase, fase, fase. Vem com a chave de borne, né? Não queira enfiar a faca aí. Esse dia eu fui atender um condomínio, tinha uma empresa lá, né? Fazendo serviço. Gente, esse timer aqui não tá legal. Tá sem parafuso aqui. Me dá outro timer ali, né? Esse timer não tá legal, gente. Tá sem um parafuso aqui dentro aqui, ó. Mas, como eu sou um cara bem... Prevenido. Prevenido, já temos um outro temporizador aqui. Então, assim, ó. Aí, o cara, ele tava com uma faca decapando o cabo. Pode parecer zoar a minha, mas não é não. Cara com uma faca, né? Decapando o cabo. E aí, poxa, esse dizia eletricista ainda. Aquizinho que ele me ensina ainda. Disse, amigo, você tá ficando doido, né? Nem continua. Então, já tá aqui, ó. Deixa eu afastar a câmera. Nós já temos a conexão do nosso cabo. Olha ali, ó. Anilha. Vem pra cá. Anilhas, vem, dá toda a volta aqui, ó. Na nossa canaleta e entra pra cá. Beleza. Então, essa primeira parte de baixo aqui já tá completa. Como vocês viram. O número zero na anilha. Então, quando eu olho o número zero aqui, ó. O zero, o zero aqui, o zero aqui. Eu sei que esse cabo todo é único. Tá todo interligado. Então, se der algo, digamos, ah, não tá funcionando algo. Eu desligo o sistema, bota continuidade. Bota uma ponta de prova aqui, uma aqui. Se não bipar, eu sei que em algum lugar esse cabo tá rompido. As anilhas servem pra isso, gente. Pra facilitar a nossa vida, tá? Deixa eu cortar esse aqui, ó. Depois a gente vai dar uma ajeitada legal. Beleza. Agora, a segunda parte que eu preciso fazer. Eu vou ter que trazer uma fase para o nosso... Sair do disjuntor. Vou ter que trazer uma fase para o nosso timer. E ela já vai ter que vir para o 95. Vai ser número um. Então, vamos fazer isso aí. Já vamos achar cadê o número um aqui. Agora, eu vou usar esse modelinho diferente, tá? Então, eu vou pegar o número um. Mais alguma pergunta aí, Ana? Felipe Freitas perguntou. O Serpa tem diagramas novos no site? Ainda não. Ah, eu acho que tem um diagrama que eu postei, tá? É que como... É o Felipe que falou? É o Felipe? Felipe, como a gente está nessa correria aí do seminário, e eu trabalho, gente, acordei ela às 6 horas da manhã, exausto, 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 exausto. Estou nuído. Então, aí eu estou meio sem tempo, tá, gente? Mas vocês não se preocupem, que a gente vai... Deixa eu aproximar a câmera para vocês conseguirem ver o que eu vou fazer aqui. Aqui, ó. Bom, agora sim. Eu estou meio sem tempo, tá, gente? Está bem difícil mesmo. Esse seminário aqui foi um projeto da minha vida. Né? O que eu estou passando para vocês aqui, eu sei que ninguém passou. Eu pesquisei, gente. Antes de fazer esse seminário, vocês acham que eu não dei uma sondada por aí para ver se alguém tinha ensinado as coisas com tanto... Com tanta precisão, tantos detalhes. Né? Ó, o número 1 aqui, ó. Eu sei que não. Então, eu disse, Prango, eu tenho que ensinar aquilo que ninguém ensina. Eu ficar fazendo vídeo de como instalar a tomada, gente, é bom. Isso ajuda muito as pessoas. Mas eu tenho que inovar, eu tenho que ensinar aquilo que ninguém ensina. É fácil você fazer um vídeo aí ensinando esse tal, uma tomada, isso, aquilo, tal. Isso tem muito na internet. Agora, você fazer um seminário de 5 dias, todo dia, 1 hora, 1 hora e 10. Ninguém faz isso. E aí, eu disse para minha esposa, eu vou fazer porque eu sei que vai ser muito legal. Eu estou curtindo muito vocês, tenho certeza disso. Então, já está aqui, ó. Está pegando bem aí. O nosso 1, ele vai sair do disjuntor, vai ir para o nosso timer e vai ir para o 95. Como ele vai vir para o timer e vai ter que voltar para o 95 aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer, meter uma emendóvisca aqui, entendeu? Gente, não se faz emenda em comandos elétricos. Por isso, a gente usa as anilhas, tá? Eu vou soltar aqui. Vou já botar duas anilhas aqui de número 1. Deixa agora voltar a câmera para trás para vocês verem o que eu estou fazendo. Vou pegar, vou botar duas anilhas de número 1. Vou anilar pertinho da câmera aqui para vocês verem de novo quem chegou agora, né? Estão vendo aí, ó? Aqui, ó. Só colocar dentro aqui, ó. Deixa, ó. Estão vendo? Ela tem um furinho. Vocês enfiam aqui, ó. E já era. Anilou. Eu vou anilar a outra lá também. Que já está ali, ó. Primeiro, vocês anilham ela. Depois que vocês anilhar ela, aí você pega e você faz a parte do da da decapação e crimpagem e bababá e não sei o que das quantas. Só não vai querer fazer isso antes. Porque se você decapar antes, gente, é problema, tá? É problema, porque depois de anilhado para decapar... Depois de decapado para anilar é ruim. Então eu vou fazer aqui uma decapação. O Isaías perguntou se pode estranhar a ponta dos cabos se não tiver terminais? Não. Não pode, cara. A ponta dos cabos não pode ser instalada e ser norma. E... E também a norma não recomenda a... solda dos cabos nas emendas, tá? É... Eu estou vendo muito isso. O pessoal tem que dar uma olhadinha na norma. É muito importante. Ó, vou unir os dois. Vou unir os dois aqui. Vou meter um terminal. Aqui o correto seria ter um terminal 4mm, gente. Como eu não tenho um terminal 4mm, eu estou usando o terminal até 2,5mm. Esse cabo branco aqui é de 1,5mm. O pessoal tem muita dúvida. Até perguntam, Ana, qual que é o cabo correto para fazer a parte do comando? O cabo correto você pode usar até 1.000mm, limpo se quiser. Você vai jogar dinheiro no lixo. O cabo correto o mínimo é 0,50mm, conforme a norma diz. E o máximo do cabo é... O máximo do cabo é... Pode usar o que quiser, na verdade. Então é o seguinte, o mínimo é 0,50mm, o máximo você usa o que quiser. Agora vamos lá. Deixa... Olha só, já está feita a emenda aqui, como eu mostrei para vocês. Deixa eu ver se a câmera está pegando. Vou aproximar lá. Deixa eu aproximar aqui pertinho. Já estão vendo aqui, né? Então o que eu vou fazer? Vou trazer para cá, ó, trouxe a anilhinha bonitinha, coisa mais linda do meu desde. Vou... Piar o nosso... Aqui dentro, olha só. Isso aí, galera. Comandos elétricos é muito louco. Show que tem bola, deixa eu... Pode ficar tranquilo, tá? O que eu estou fazendo aqui eu vou mostrar tudo certinho para vocês. Vou botar aqui, ó. Vou trazer para cá. Agora eu vou apertar, bem apertadinho. Mas é uma pergunta... Gente, eu não quero ficar em silêncio, não. Eu quero conversar. Hoje eu estou encarnado para conversar, tá? Ayrton Wagner. Serpa, você poderia ligar este quadro com relé de nível também? Sim. Vou fazer deles aqui de um. Não entendi que você pediu para você ligar. Não, não. Agora não. Agora é possível, mas... Poderia. Eu não faço agora porque eu vou estar sendo completamente do cronograma da área, mas poderia dar aula. Pedindo para te mostrar o alicate crimpador novamente. Alicate crimpador. Ganhei do José Claudicelmo, gente. Olha aí, ó. Tem um vídeo sobre ele, eu fiz um vídeo. Quando eu ganhei ele, fiz um vídeo ensinando como usar ele. Agora eu vou afastar a câmera de novo. É o seguinte, já está aqui, ó. Agora eu preciso ir para o 95 do nosso relé térmico. Vou dar a volta. Cadê o 95 do relé térmico? Está aqui em cima. Tá? Então eu preciso fazer ele entrar no 95 do nosso relé térmico. Então eu faço a volta aqui. Tá, gente? Olha só o negócio que eu vou mostrar para vocês. Está vendo o 95 aqui? Eu preciso entrar no 95. Eu preciso seguir o diagrama. Ficaria mais fácil botar aqui embaixo o 96. Só que eu estaria fugindo do diagrama. Então eu vou seguir o diagrama. Está aqui. Vou pegar a anilha do número 1 porque a gente está seguindo o nosso cabo número 1 como foi falado já, né, pessoal? Então enfim. Alguma pergunta, Ana? Fala da importância do aterramento da carcaça. Gente! Painel sem aterramento não é painel. Nem faça. Eu vou mostrar depois aqui para vocês. Depois dele montadinho, funcionando. Eu vou mostrar para vocês o nosso painelzinho. Vou mostrar para vocês o rabinho de porco que eu fiz aqui para o Terra. Show de bola! Lindo! Maravilhoso! Perfeito! Funcionando 100% o nosso painelzinho. Esse painel, gente, eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. Pô, como é que você montou esse painel, pessoal? Eu fiz um vídeo quando eu comprei esse painel eu fiz um vídeo dele seco sem nada. Sabe o que é nada? Só a parte do ferro. Mostrei como até mostrei como eu cerrei essas canaletas vazadas. Tudo. Tudo, 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 tudo. Então está aqui a nossa anilha. Olha, gente. Já, deixa eu mostrar lá. Está aqui a nossa anilha. Anilha número 1. Deixa eu voltar para trás. Dá uma mostrada no diagrama novamente. Mostrar o diagrama. Pessoal, então está aqui. Conforme o diagrama olha o que eu fiz. Eu saí do disjuntor vim até o nosso timer aqui vim e entrei no 95. Aqui tem uma emenda. Está vendo? Eu entrei no 95. é o número 1 as anilhas. Ou seja, fiz a emenda. Ou seja, vim do disjuntor fiz a emenda. Anilha número 1. Vim dei a volta e entrei no nosso relé térmico. Anilha número 1. Agora anilha 1 recebeu as contas. Foi demitida. Vamos ter anilha 2. Olha só. Vai sair do 96 do relé térmico e vai ir até o número 7 do nosso temporizador. O número 7 do temporizador está aqui embaixo. Então vai ser muito fácil porque eu vou sair e já vou cair matando ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar cadê a anilha número 2? Número 2 eu vou seguir o mesmo modelinho daquela lá. Aquela anilinha mais robusta. É pessoal. Essas canaletas vendem por metro? Por metro sim. Por metro. Mais alguma pergunta? Vamos perguntar gente. Eu quero responder. Pessoal não quero que vocês fiquem em silêncio porque é muito chato aí vocês ficam em silêncio eu também fico. Eu falo pelos cotovelos. O Rony Silva perguntou relé temporizador né? Não entendi. Isso. Não. Isso aqui é um timer. A gente chama de relé temporizador porque querendo ou não querendo ele vai temporizar as coisas. Esse aqui é um timer porque é um timer. Mas o nome mesmo correto é relé temporizador. O Marcos Antônio ainda não está entendendo o que você está fazendo. Marcos Antônio. O que é a internet dele? Essa ligação é essa. Marcos Antônio. Essa ligação é para uma bomba de piscina. Filtro de piscina. Tá? E está utilizado para a piscina. O camarada ele digamos ali ele quer quer fazer ali o filtro da piscina ligar 3 horas e desligar as 4. Então esse aqui é usado. Ó gente. Peguei um pedacinho de cabo já botei a anilha 2 aqui e a anilha 2 aqui. Já que limpei os terminais simulando tá? Esse pedacinho de cabo aqui ó que vai ligar o 96 do número 7 do nosso temporizador. Então está aqui ó. Número 96 já está aqui. Tomara gente. Tomara que o cabo seja o suficiente porque eu fui só cortando o cabo e nem acabei nem olhando o tamanho dele. Então está aqui deixa eu abrir o nosso nosso relé. Deixa eu abrir bem aqui. Bom, agora foi. O Rony Silva perguntou se esses componentes são caros. Os componentes do comando ou as anilhas? Gente, anilha é caro pra caramba, tá? Enquanto você for orçar um painel já diga pro cliente se o senhor quiser um painel decente tem um custo. Já tem que deixar bem claro pro cliente isso. Porque a anilha é caro gente. Vocês não tem noção. Tá? Realmente a anilha ela tem um preço bem salgado. Essa daqui foi a gente ganhou da Dunker, né? A Dunker está patrocinando esse evento. Mas é caro. Então se o cliente quiser um serviço bom um comando top aí ele vai vai ter que pagar por isso. Só que é assim, né? O cliente gasta agora e como economiza depois. Porque pagar a hora técnica do eletricista pra achar defeito em painel que não tem anilha é caro. Então já tá aqui, ó. Deixa eu ajeitar anilhinha aqui no número 2 no número 2. Tão vendo ali, galera? Agora eu vou aproximar aqui, ó. Ó. Sai do relé térmico entra ali e vai até o nosso temporizador. Entenderam? Então eu já fiz essa parte do nosso diagrama. Já tá aqui, ó. Agora a última parte que eu vou fazer é sair do temporizador e ir pro A1. É mais um pedacinho de cabo. A diferença é que ele vai dar uma voltinha maior, tá? Ele vai sair do temporizador e vai ir pro A1 do contator. Então ele dá uma voltinha maior. Só isso. E aí se encerra. Mas agora qual que é o número, pessoal? Pessoal que tá ligado aí, ó. Número 3. Entenderam? Não vi ninguém responder 3 e já reprovaram no concurso público. Pessoal, vocês que não são inscritos do canal, tá? É muito importante que vocês se inscrevam pra que vocês consigam receber as notificações. tem muita gente que tá assistindo meus vídeos mas não tá escrevendo. Aí eu lanço um vídeo novo material bom, sabe, Ana? Assuntos maravilhosos. E aí a pessoa perde. Aí quando ela tem uma situação dessa, ela vem pra mim poxa, eu queria que eu fizesse um vídeo de chave boia. Duas chaves boia. Mas eu já tenho um vídeo de duas chaves boia há um século e meio. Né? Então a gente vai colocar aqui o nosso 8. Tá, gente? Esse timer aqui ele tá sem adesivo. Tem alguns timers que acabam mudando a parte do comando, né? Embaixo o relé. Então eu tô chutando que seja o 8 aqui, tá? É que realmente esse timer aqui ele não tem o adesivo do lado pra mim conseguir ver qual que é qual que é o fechado e o aberto dele. Então eu tô indo pela lógica que seja o 8. Se não for é só mudar pro 7. Então já tá aqui, ó. Já tá nessa parte aqui do timer. Agora com esse cabo eu vou dar a volta e chegar no 1 do contator. Então tá, gente? Eu tô montando, explicando mas depois eu vou pegar a nossa câmera e nós vamos dar uma volta em 360 graus pra enxergar direitinho mesmo esse painel, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Uma dica que eu dou pra vocês, tá? É que vocês não deixam muita sobra de cabo dentro do painel. Isso é fica um serviço de porco. Às vezes o cara pra dar desculpa furada ele diz assim, ó não, mas é eu deixo o cabo porque na hora da manutenção tem cabo sobrando. Aí o cara vem com uma desculpa dessa só que uma desculpa dessa não cola, tá? O cara deixa porque é o seguinte ele não ele não olha na hora de montar o painel e acaba simplesmente deixando cabo sobrando aí fica com preguiça de cortar esse cabo e o resultado final seria esporco. Isso que acontece. como eu trabalho com comandos e monto o painel crio diagramas essas coisas pra mim acaba sendo natural cortar o tamanho certinho do cabo e tal mas tem gente que sofre com isso e é comum né gente é como andar de carro tem gente que tem carteira mas não sabe dirigir tem cara que tem formação técnica como eu mas não sabe comandos mas não é porque o cara é pior do que eu ou eu sou melhor é porque a pessoa pratica entendeu é a questão de praticar né gente nós temos que praticar pergunta não não na carga não tem nenhuma intenção não pode usar o que quiser desde que respeite a carga mas a bobina não então olha ali gente que eu fiz ó tá vendo ali eu entrei no contator né então você vem aqui deixa eu afastar a câmera e vamos voltar pro nosso diagrama tá aqui ó executado ó o 3 você lembra que eu saí do eu saí do do nosso time e entrei no contator é o que eu fiz saí do timer dei a volta e entrei no contator agora o que eu vou fazer lembra das tampas então vamos botar as tampas mas eu quero dar uma volta com vocês pra vocês ver como foi os fios olha só como ficaram os cabos agora eu boto as tampas né eu nem pensava ter tirado essa tampa do lado ali ó eu achei que ia utilizar e não utilizei ela então nem precisava na verdade aqui vou colocar essa aqui que é daqui essa aqui é aí de cima gente esses painéis eles tem que chegar pro cliente como chega um carro zero tá sem riscado sem marca é nada esse painel ele tem que chegar pro cliente um espelho então você tem que ter muito cuidado na hora de fazer o serviço depois que fazer o serviço você tem que limpar o painel um paninho com álcool né com algum produto você não pode deixar esse painel sujo de forma nenhuma por favor porque você vai entregar um painel pro cliente aí vai ser a primeira e última vez que você vai ter esse cliente pra você tenho a certeza disso né gente então a gente tem que ter muito cuidado o painel essas canaletas não pode ter dentro de que quebrado nada tem que ser fixo por isso que você deve usar um parafuso ou deve usar é rebite como eu usei aqui pro que o serviço fique bem feito se você começar a fazer serviço de corpo você vai explantar o cliente alguma coisa caiu ali que eu não sei o que é tá o celular então tá aqui ó deixa eu trazer as anilhas deixa eu ajeitar aqui certinho né bonitinho então tá aqui ó gente olha só como é que fica deixou ficou aqui um negocinho pra trás aí pra dentro aqui já era na hora de montar isso aqui gente você vai olhando bem os dentes pra aqui e pronto agora já ficou então tá aqui ó deixa eu aproximar então você olha olha só os cabos saem ficam organizados dentro da canaleta né tudo certinho e melhor identificado olha só a questão da anilha deixa eu mostrar pra vocês ali dá um problema eu já vendo aqui ó essa anilha é número 3 cadê a 3 não aqui é o 1 aqui é o 0 aqui é o 2 poxa cadê o 3 ah não tá aqui o 3 tá vendo ali ó 3 ó então eu já sei que eu tenho só 2 2 2 anilhas 3 eu nem preciso do diagrama como eu tenho 2 anilhas 3 eu sei que é o mesmo cabo então digamos que eu bato continuidade aqui e aqui ele não tá bipando eu sei que este cabo tá interrompido em algum lugar então tá aqui o nosso diagrama está executado o que que eu vou fazer eu vou alimentar ali atrás agora tá vou ligar ali atrás a nossa alimentação deixa eu ligar ali pronto já tá alimentado agora eu vou ligar os nossos disjuntores galera eu tô achando que o nosso temporizador tá estragado aí é pra matar um tá sem parafuso e o outro tá estragado vixi deixa eu vir aqui né galera vamos fazer o teste é bom que isso tenha acontecido para que a gente possa testar junto as coisas né o diagrama foi seguido tá correto então o que que eu vou fazer vou desligar os disjuntores vou botar em continuidade melhor vou ligar os disjuntores vamos fazer o teste junto vou botar aqui em tensão alternada e vou verificar se tá chegando 220 no painel uma ponta no disjuntor e a outra aqui não tá chegando 220 já sei o que que é ali embaixo o cabinho soltou do neutro aqui ó dentro embaixo aqui ó soltou na borneira nossa borneira de neutro aqui ó né o cabinho soltou deixa eu usar a nossa chave de borne pra apertar é bom que aconteça essas coisas assim pra que a gente possa interagir junto pronto agora eu ligo o disjuntor de volta vou colocar o timer no automático no automático ó já armou entenderam galera ali ó deixa eu aproximar a câmera olha só e já armou o galertão tá aqui né já tá armado então é o seguinte agora eu vou desligar desligou vou ligar vou desligar vou ligar deu problema o relé térmico atuou já desligou o sistema aí eu venho e rearmo ele entenderam agora eu vou fazer uma situação com vocês tá eu vou trazer essa câmera ali pro timer e eu vou ensinar vocês a programar ele deixa eu trazer ele pertinho tá gente eu sei que muita gente tem essa dificuldade e eu vou ensinar isso pra vocês hoje tá aqui ó tá galera já tá ali o timer acho que a câmera não deve tá incomodando ali vocês enquanto eu tô gravando gente tá dando uma briga de gato ali fora vocês não tem ideia nossa senhora quis espantar os gatos ali tá incomodando meu jesus pronto galera já espantei os gatos já tava aqui do lado aqui da janela tá tá gente eu gosto de animal tá mas poxa errando a minha janela aqui não dá né olha só aqui tá 20 horas e 7 minutos tá aqui o símbolozinho vocês tão vendo joga uma bomba não gente é muita não e pior que eles invocaram no meu quintal pra cagar ainda eu tive até que falar com a vizinha hoje perguntar se ela tinha uma caixa de se ela tinha uma caixa de areia né eu não tenho cachorro acho que vou ter que arrumar um pitbull com sangue no olho aí pra pra tratar os bichinhos olha só 21 horas e 7 minutos que horas tem aí Ana? 21 e 4 21 e 4 então é o seguinte eu vou resetar quando você reseta um timer né deixa eu desligar quando você reseta um timer um dos testes pra saber se o relé dele tá bom é o seguinte quando você resetar ele ó vou apertar aqui RST reset o contator vai atuar só vai ligar e já vai desligar mostrando que tá bom ó entenderam? ali ó apertei e larguei o contator armou desarmou isso mostra que o nosso relé tá bom do nosso timer olha só olha só eu vou desligar o disjuntor desliguei o disjuntor não tem alimentação no timer nem cima nem embaixo mas tá funcionando o visor quer dizer que a bateria tá boa também né inclusive ele não tá mostrando o simbolozinho de bateria nada piscando deixa eu trazer aqui mais perto pra vocês ainda tá galera é o que que eu vou fazer eu vou agora programar ele eu venho aqui ó onde tem esse simbolozinho no relógio com o dedo seguro mantenho apertado e com esse outro eu vou apertando no D até o dia né segunda terça quarta quinta sexta agora eu vou programar o horário mantenho apertado e vou vir no H aqui ó até dar 21 deu 21 horas vou programar 21 horas que horas tem ó e aqui é minuto tá 21 e 6 beleza agora eu quero programar pra ligar 9 e 8 e desligar as 9 e 9 tá eu vou apertar só o progre e soltei ó ele já abre programação de ligar você não precisa apertar semana nada vai direto na hora ó vou manter apertado até dar 21 no H de hora tá 21 horas e quero que ligue 21 e 8 beleza tá aqui ó 21 e 8 agora eu vou apertar o progre de novo que é a programação para desligar então eu vou na hora de novo que eu quero que ele desligue as 9 e 9 21 e 9 21 e vou no M que é minuto 21 e 9 já passou passou você mantém apertado ele vai até o 59 até o 0 e continua ó lá zerou 21 e 9 aí eu aperto oi? 21 e 9 agora eu aperto o reloginho para ele voltar pra mim ficar vendo que horas tem ó tá 21 e 7 20 aí você chega num cliente e o cliente diz ah o temporizador não ligou primeira coisa que você vai vem no horário aperta o progre uma vez mostra que ele tá programado pra 9 e 9 aperta outra vez mostra que ele tá programado para desligar quer dizer para ligar deixa eu voltar aqui ó tá programado para ligar 9 e 8 e desligar 9 e 9 aqui ó tá 31 segundos o relé térmico está funcionando tá bonitinho aqui né tá você sabe você aperta esse vermelhinho de teste ele atua tem pergunta aí Ana? tem vale ó gente falta 10 segundos para o nosso temporizador ligar o contator ó 6 4 3 2 1 ué por que que não ligou? ah gente mas eu sou burro mesmo o diontor desligado não liga mesmo ó agora ligou que o diontor tava desligado burro burro daqui a um minuto ele vai desligar pergunta Ana é Fábio eletricista perguntou todos os diagramas dos painéis que vem prontos as simbologias são sempre iguais? não não os símbolos sim mas as sequências não você vai ver painel com neutro passando por baixo no do passando pelo nosso relé térmico você vai ver painel com a fase passando pelo relé térmico pode colocar DPS no quadro com certeza sem nenhum problema ó gente falta 5 4 3 2 1 desligou aí ó entenderam? já desligou e aí gente tá o nosso painelzinho vou trazer pra trás agora né funcionando você quer testar se ele tá ligando ou não no manual você vem aqui ó MD aperta uma vez ligou aperta duas desligou e aperta uma ficou em modo automático manual desligou automático esse aqui é o progre né reset dia hora minuto horário de verão ou não e o reloginho bem simples tá galera serve esse esquema é pra bomba de piscina meu amigo desliguei o disjuntor para segurança tá bom galera agora é o seguinte galera eu vou jogar a câmera pra mim aqui pra vocês presenciar a minha beleza vou jogar pra mim aqui deixa agora arrumar aqui a imagem a gente a Ana vai tirar deixa eu tirar a alimentação aqui desse painel ali atrás para ninguém tomar um choquinho tirei a alimentação já é o seguinte gente é infelizmente a gente tá chegando aí ao ao final do nosso seminário de comandos elétricos é a gente acabou tendo alguns problemas com a internet mas rodou legal o seminário né pessoal eu quero fazer algumas considerações sinais eu vou responder algumas perguntas e a gente vai encerrar uma das questões que eu quero mostrar pra vocês pega ali no livro pra mim o pessoal me perguntou muito assim pega as canetas pra mim o pessoal perguntou muito assim existe apostila livro pra treinar e tal tem eu quero agradecer pessoal não é propaganda eu quero agradecer meu amigo eu tenho um amigo meu amigão ele tem um blog chamado ensinando elétrico Felipe é um cara excepcional ele faz uns artigos maravilhosos focados pra comandos pra CLP e tal ele até oferece curso pela internet de comandos elétricos é um cara excepcional e ele me deu esse livro de presente me deu o livro comandos elétricos teoria e atividade da livraria Saraiva quem escreveu foi Gê Nascimento é um livro grosso não é essas olha só a grossura do livro esse livro tem quer ver quantas páginas esse livro tem 228 páginas olha só os diagramas olha os diagramas isso aqui é bom pra dar uma praticada é um diagrama simples mas bom né tem um diagramazinho bem tranquilo bem simples mas são bons um livro maravilhoso e eu agradeço o Felipe aí você me quebra aí o Felipe me manda um livro de presente e ainda me dá duas canetas olha só aí ó blog ensinando elétrica pô Felipe tamo junto né querido com o presentão desse aí e é isso eu sei que vocês vão olhar esse livro e vão dizer pô mestre como é que eu faço pra ter um livro de sei ó é o Felipe ele tá vendendo esses livros tá não me pergunte o preço que eu não sei porque assim ó é chato é eu não vou perguntar pra ele Felipe é me diz o preço ele disse eu vou te dar um presente e me mandou chegou hoje pelo CEDEX e aí eu disse pra ele cara se me dê um presente o mínimo que eu posso fazer é te ajudar eu sei que a galera vai perguntar sobre o livro e eu aí ele disse não Serpa quem quiser o livro dá meu whatsapp manda conversar comigo e aí é o seguinte eu vejo como é que eu faço porque eu não sei se ele tem lá ou não tem mas ele disse eu vejo como é que eu faço eu indico o pessoal eu acredito que ele deve ter esse livro lá pra vender se eu não tiver ele vai dizer como é que ele conseguiu onde que ele comprou pra me presentear e aí vocês veem eu aconselho tá galera agradeço de verdade vocês Deus abençoe vou responder 4 perguntinhas e aí tamo encerrando porque gente eu tô esgotado esse seminário foi feroz mesmo o Rony Silva perguntou quanto custa um painel desse tamanho em média montado ou só o painel cara se é montado um painel desse aqui por menos por menos de 2.500 reais eu nem perderia meu tempo botar a mão na chave de fenda se tivesse que eu dar um painel desse montado do jeito que tá né e só o painel mesmo eu acho que tava 200 reais né perto de 200 reais só o painel isso aqui né mas isso varia muito de cidade pra cidade esse painel é todos é a grande maioria tem 20 centímetros de profundidade e aí é um segue mais ou menos um padrão e aí ele é 60 de altura por 50 de largura mas dá pra fazer muita coisa com ele tá gente eu agradeço de verdade pessoal o canal tem um grupo de whatsapp tá quem quiser participar do grupo a gente pede que faça uma doação de 10 reais a gente usa esse dinheiro pra conseguir comprar os materiais isso aqui que vocês estão vendo aqui ó não cai do céu né realmente não cai do céu então caso vocês queiram entrar no grupo do whatsapp realmente né eu peço pra vocês aí que vocês possam fazer essa doação me chama no whatsapp o marco o pessoal do grupo estão aí os administradores do grupo ah ô Valtelir eu vou pedir pra você me chama depois Valtelir Valtelir obrigado pela gravata de novo tá me chamem depois no whatsapp que eu mostro pra que eu passo pra vocês o whats dele tá eu não quero passar aqui porque acho que de repente eu vou estar expondo bastante ele mas aí vocês me mandem que eu passo o whatsapp dele vocês conversam com ele tá e quem quiser participar do grupo do canal chame no whatsapp depois maico a ana vão deixar meu telefone aí maico e o denisilva é maico e denisilva deixem meu telefone me ajudem a ana vai deixar o telefone também e a gente também tá fazendo uma rifa de um kitzinho desse tipo comandos elétricos né quem quiser também participar da rifa dá um toquezinho tá tá bom galera agradeço o mestre Donizete tava na área mais alguém Ana da área tá agradeço todos vocês de verdade de coração tá e qualquer coisa aí contem comigo tá gente amanhã à noite nós temos vídeo gravado ó mumu pra vocês tá bom ah gente é o seguinte eu vou me programar toda segunda-feira a gente faz live tá eu vou me programar pra gente fazer uma live de pergunte eletricista e outra como essa nesse modelo de videoaula tá ao vivo e eu vou me programar eu não prometo quando porque realmente essa esse seminário ele tirou meu couro porque não é fácil trabalhar e chegar a montar aqui e pô já é nove e pouco eu tô desde as seis da manhã trabalhando gente eu devo tá eu cheguei em casa comi alguma coisa e nem tomei banho eu devo tá com uma caatinga aqui que meu só minha mulher ela deve me amar muito mesmo você vê eu botei a roupa às seis horas da manhã gente serviço só biscada e tal e tal eu cheguei em casa eu tô exausto mesmo mas tudo pra vocês tá bom galera agradeço de verdade tá bom Deus abençoe vocês tá gente qualquer coisa chamei no whats depois o pessoal tá deixando meu whats um grande abraço do seu amigo Ricardo canal eletricista e eu estou vou me programar pra fazer um outro seminário de comandos elétricos nesse outro seminário se Deus quiser eu já quero ter um motor aqui pra gente botar o cara pra rodar mesmo tá e nesse seminário eu quero fazer estrela triângulo ao vivo tá bom canal ser eletricista o seu canal da informação e a sua escola de comandos elétricos online e melhor grátis fiquem com Deus ah e olha só a gente esquecendo galera pô eu falei pra eu vou terminar a live rodando uma musiquinha ó olha só o nome dele é Salomão cantor de reggae canta hinos ó só se liga ó ó tá ruim né gente pessoal que eu não respondi as perguntas me desculpem mas é aqui não tem como responder tá mas segunda-feira agora nós vamos ter uma live ao vivo vai ser o Pergunte O Eletricista vocês entram lá me façam as perguntas que daí eu vou responder é que nessa live eu não tô vendo o que vocês estão falando eu não tô vendo o comentário de ninguém aqui tô de frente pra câmera Ana que tá vendo tá gente entendam tá de coração de carinho mesmo né aí ó fiquem com Deus Deus abençoe vocês